Outro dia eu ensinei por aqui como você faz pra grifar com três cores. E aí vocês me pediram pra tentar com outras cores e eu resolvi fazer com essa combinação que vai lembrar muito um pôr do sol. E o segredo pra grifar com três cores é escolher sempre um marca-texto com a ponta larga, tipo esse da Estabilo. E você sempre deve começar indo do mais claro pro mais escuro, então por isso eu coloquei o amarelo, o rosa e o roxo. E é muito fácil de fazer, é só você encostar a ponta de um marca-texto na ponta do outro e ele passa a tinta. E olha como que fica muito diferente, gente, seus textos da escola vão ficar perfeitos com essa marcação. Aí eu achei que o roxo tinha ficado um pouquinho fraco, resolvi colocar um pouco mais forte e sério, fica perfeito. E pra quem se pergunta se estraga a ponta do marca-texto, não estraga e eu vou te mostrar agora. Na medida que você vai usando, as cores que você adicionou vão saindo. E agora comenta aqui se você gostou dessa dica.